Gente, o governo federal prepara um novo bloqueio bilionário de recursos. O anúncio vai ser feito na sexta-feira e essa notícia está em destaque aí no nosso site Apuração da Renata Agostini. O valor total desse bloqueio ainda está sendo debatido entre o Ministério da Economia e o Palácio do Planalto. O que o governo já sabe é que vai precisar segurar alguns bilhões de reais para que a regra do teto de gastos seja cumprida. Decisões recentes do Congresso Nacional impuseram novas despesas ao orçamento como a liberação de 2,5 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a derrubada do veto à lei Paulo Gustavo que prevê investimentos de quase 4 bilhões de reais no setor cultural. Este será o terceiro grande bloqueio de recursos feito pelo governo neste ano.